Boa noite a todos e a todas neste mais um encontro do segundo seminário de Advocacia Pública de Mato Grosso. Hoje nós temos a alegria de receber a doutora Cristiana Fortini e também doutor Matheus Molina. Agradeço muito a presença da doutora Cristiana e também da doutora Luísa. Eu vou passar a palavra à doutora Luísa, que é quem vai apresentar a doutora Cristiana, a fim de que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo aí da doutora. Doutora Luísa Teodora de Mendonça, que foi procuradora do município de Valinhos e atualmente ocupa o cargo de procuradora do estado de Mato Grosso. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Juliana, que está aqui me proporcionando o privilégio de estar apresentando uma das grandes representantes do direito administrativo da atualidade, que é a doutora Cristiana Fortini, que vem lá da minha terra, lá de Minas Gerais. Não fui aluna dela, mas sempre ouvia comentários muito afetuosos a seu respeito lá na Federal de Minas Gerais. A doutora Cristiana Fortini, ela é pós-doutora pela Universidade de Washington, é doutora em Direito Administrativo pela UFMG, professora dos programas de mestrado e doutorado em Direito da UFMG e da Faculdade Milton Campos. Também é professora visitante da Universidade de Pisa, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, diretora regional do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, IBGE, em Minas Gerais. Também é representante em Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Sancionador e é autora e coautora de diversos livros, professora e conferencista em diversos eventos nacionais de contratação pública. Ela também já tem uma vasta experiência na advocacia pública, já tendo sido procuradora-geral adjunta do município de Belo Horizonte e hoje ela vai tratar aqui com a gente do tema Advocacia Pública e a nova lei de licitações. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para quem entende do assunto, né? Com vocês, doutora Cristiana Forfini. Boa noite a todas e a todos. Eu quero primeiro agradecer a Juliana pelo convite, Juliana, uma honra está aí no evento da Advocacia Pública do Mato Grosso. Quero também agradecer a Luísa pela delicadeza das palavras. Às vezes, na hora que se lê o currículo, assim, fica parecendo que vai aparecer uma sumidade, assim, na frente de vocês, né? E não é isso, gente. Enfim, eu tenho tantas dúvidas dúvidas a respeito da nova lei de licitação, tem dúvidas a respeito da velha lei de licitação até hoje, né? São 30 anos colecionando dúvidas e, na verdade, venho aqui mais para falar um pouquinho do que que já compreendi a respeito da temática que me foi indicada, que é a Advocacia Pública na nova lei de licitações e contratos. Eu acho que é muito importante, antes da gente falar dos quatro tópicos fundamentais sobre a Advocacia Pública na 14.133, a gente entender um pouco o porquê desses quatro tópicos. Claro que seria possível simplesmente me dirigir a eles e explorá-los aqui com vocês, mas acho que fica faltando uma explicação, uma razão que leva o administrador público a fazer este tipo de abordagem. Vejam, nós temos na lei 14.133, dois movimentos que são conciliatórios. Primeiro, a gente percebe uma influência externa, estrangeira na lei. Não só porque a gente tem alguns instrumentos que são realmente transportados de outros países para o Brasil, mas, sobretudo, para além de instrumentos, a própria ideia de como deve ser um procedimento licitatório, de quais são cuidados básicos para salvaguardar o interesse público durante esse ciclo de contratação pública. E, dentro dessa toada, eu acho fundamental acentuar a presença da OCDE na nossa nova lei de licitação. A OCDE tem uma preocupação muito acentuada com a ideia de governança e, quando a gente pensa em governança, a gente pensa exatamente num conjunto de ferramentas que tem por finalidade fazer controles, gerir riscos, monitorar o procedimento de contratação pública em todas as suas fases, sempre com vistas a evitar que algum tipo de desvio, de fuga da rota, possa inibir ou, de alguma forma, dificultar a concretização dos objetivos que estão lá por trás de todo esse movimento administrativo. Esta ideia de governança, ela está enraizada na 14.133. Nós temos alguns eixos estruturantes. Um deles é a ideia de governança. E, dentro dessa noção de governança, há uma chamada de atenção para a autoadministração, informando a autoadministração, convocando a autoadministração a assumir uma posição que precisa ser por ela ocupada de guardiã da saúde desse procedimento licitatório. E aí, a autoadministração, no setor público, passa a corresponder, de certa forma, àquilo que se exige no âmbito privado, também da chamada autoadministração das empresas. Então, se é a autoadministração das empresas que garantem esse ambiente de confiança, de integridade, que monitoram riscos, que sinalizam como deve ser o comportamento, se preocupam com capacitação dos seus agentes privados, esta mesma ideia é transportada para o que se vem a convencionar de autoadministração no setor público. E esta autoadministração passa a ser responsável exatamente por essa liturgia, por fazer com que os propósitos sejam alcançados, os riscos e ameaças sejam mitigados, enfim, que a ideia de governança seja implementada. Daí surge um outro eixo estruturante que tem a ver com a noção de profissionalização, que tem a ver com a noção de estruturação. Claro que isso é uma decorrência de governança, mas eu só posso imaginar que tudo vai fluir como se espera se as pessoas certas estiverem nos postos certos e se as pessoas certas assim o são, não simplesmente porque ocupam um cargo A ou ocupam um cargo B, mas porque foram treinadas, capacitadas para bem desempenhar aquelas funções. Por isso é que a lei é mais rigorosa com o perfil dos servidores públicos que podem manipular, pôr as suas mãozinhas, deixar as suas digitais ao longo do procedimento licitatório, em especial com aqueles que são chamados de agentes de contratação, porque cuidam da fase interna e da fase de disputa. A ideia também de profissionalização está presente quando se fala das escolas de governo, quando se fala das escolas de tribunais de contas. Passando por isso, a gente vê também um olhar muito voltado para o planejamento, com rigor muito mais acentuado da fase interna, já que vai desencadear ou não uma boa contratação. Claro que não depende só da fase interna, né? Podem aparecer alguns distúrbios na fase de disputa, pode existir uma completa omissão da administração pública na fase de gestão e execução do contrato, mas se não há um bom DNA desde o início, todo o resto está comprometido. Vocês devem ter visto que, na semana passada, inclusive, a gente teve uma portaria, 8678, editada pela SEGES, que abrange um pouco dessas noções todas, de governança, gestão de riscos, estabelecimento de controles internos, cuidados com a gestão de contratos. E por que isso é importante a gente dizer? Porque essas influências mais variadas estrangeiras já estavam contaminando positivamente, no sentido de influenciar, induzir comportamentos na esfera federal. Portanto, na esfera federal, a noção de governança já é uma noção mais próxima do dia a dia, eu não vou dizer que é perfeito, porque o próprio TCU fez algumas auditorias e fez diagnósticos pessimistas a respeito da governança na administração pública federal, mas ao menos essas ideias são ideias mais próximas, há uma maior familiaridade com elas, assim como há uma preocupação maior com capacitação também na esfera federal, com planejamento na esfera federal, o planejamento anual de contratação pública, que passa a ser uma regra de alcance nacional, já existe na esfera federal. Então, eu vejo a influência externa e depois eu vejo uma pulverização de metodologias e práticas da esfera federal. É como se existisse uma dupla cadeia, trazemos informações externas e, no segundo momento, disseminamos essas informações externas para que todas as esferas de governo as observem. O que isso tem a ver com a advocacia pública? Tudo. Porque é exatamente essa coluna que vai justificar uma mudança daquilo que se espera da advocacia pública, daquilo que se espera da assessoria jurídica, para fazer uma abordagem mais específica ainda. E por quê? Porque nós vamos perceber uma referência ou um grau de referência, um volume de referência muito mais acentuado a respeito da assessoria jurídica do que a gente percebe lá na lei 8666. E mais do que acumularem-se referências à assessoria jurídica, há uma mudança do ponto de vista qualitativo. O que se espera dessa assessoria jurídica? Qual o papel que se quer que ela venha a desempenhar e por quê? Então, vamos lá identificar como que essas influências estão ligadas a esse novo perfil, a essas novas atribuições voltadas para a assessoria jurídica. Se a gente fizer um paralelo, nós vamos identificar lá na lei 8666, no artigo 38, parágrafo único, uma única referência de assessoria jurídica, como aquela que deve fazer uma avaliação dos atos isolados, de alguns dos documentos isolados, como são a minuta de edital, a minuta de um contrato, termo aditivo, instrumento de convênio, quer dizer, assessoria jurídica sendo chamada para pontualmente se posicionar sobre aquele documento que lhe é destinado. Não há um convite à assessoria jurídica para que ela faça uma avaliação mais integral, mais global, menos legalista ou menos legal e mais ligada à ideia de juridicidade. Portanto, o olhar que se espera da assessoria jurídica é o de, obviamente, apontar quando ela vê algum tipo de invalidade, algum tipo de fragilidade, mas sem o envolvimento mais acalorado em todo ciclo de contratação. Essa perspectiva está sendo abandonada e há motivos, então, para rir e chorar, depende de como você vê o copo, meio cheio ou meio vazio. A assessoria é muito mais valorizada pelo legislador da 14.133, mas essa valorização rima com encargos, essa valorização rima com responsabilidade. É se trazer a assessoria jurídica para o centro da contratação pública. É dizer que a assessoria jurídica não faz avaliações pontuais e episódicas, mas há de compreender o ciclo de contratação pública e, mais do que prestar um apoio, uma consultoria, que é exercer a sua atividade princípua, a sua atividade típica, é envolver-se em matéria de controle. Portanto, a gente percebe uma migração de uma atuação mais consultiva para uma atuação mais fiscalizatória, para uma atuação mais de controle. E por quê? Por causa dos eixos estruturantes. Os eixos estruturantes conversam entre si de maneira que, desta fusão desses eixos, governança, planejamento, profissionalização, existe a noção de controle. O que se quer é um controle, não um controle asfixiante, até porque essa é uma lei que também traz algumas alternativas, municia a administração pública de ferramentas com as quais ela não convivia antes. Entende que a administração pública pode negociar, ouvir o mercado, abrir-se ao privado, mas, ao mesmo tempo em que ela tem esse tom mais moderno, mais contemporâneo, menos avesso a este laço com o privado, ela também é uma lei pautada pela noção de controle. E não é sem razão. Falar de licitação é falar de gastos públicos, é falar de interesse público, é falar de políticas públicas, porque todas as políticas públicas dependem de compras, de contratações, por isso que isso é central na Nicarágua, na África do Sul, na Dinamarca ou no Brasil. Por isso que falar de licitação é falar de uma série de outras coisas que, aparentemente, podem não guardar relação, mas que são absolutamente dependentes desse movimento licitatório. Então, quando o legislador fala, olha, não quero qualquer um exercendo uma função. Há de se ter um perfil, há de se ter uma experiência. Não quero que a administração pública seja tocada sem que a alta administração assume o bastião disso, assuma o comando disso e, de fato, se envolva no dia a dia da contratação pública. É também dizer, vamos precisar de criar estratégias de controle, exatamente para evitar que aconteça algum mal nesse percurso. E um dos instrumentos para isso é a assessoria jurídica. E onde que a gente vai perceber um tratamento nesse sentido? A primeira observação diz respeito ao artigo 53. O artigo 53, que, inclusive, sofreu, seus parágrafos sofreram vetos, né? Dois dos seus parágrafos sofreram vetos, é o artigo que já abre, como um carro abre alas, a tratativa, a disciplina da matéria. Por ele, a gente já é convidado a revisitar a noção que nós tínhamos da lei 8666. O controle que lá se espera é, de fato, um controle mais amplo. É um controle mais amplo não só no sentido de dizer se aquela cláusula é uma cláusula que pode ser adversária da ordem jurídica, mas é de fazer uma verificação de tudo que envolve aquele procedimento licitatório. Inclusive dizendo de outras soluções que poderiam ser concebidas, inclusive apontando a necessidade de saneamento de alguma irregularidade, sem estar presa a um ou outro documento. Portanto, não é só receber a minuta de edital e fazer uma avaliação daquele documento, mas é voltar no tempo e identificar se, desde o início, há ou não há falhas, há ou não há espaço para um aprimoramento antes que o edital seja, de fato, levado a conhecimento da população. E como eu tenho uma fase de planejamento muito mais acentuada, com rigor maior, porque sequer eu posso imaginar uma contratação que não case com o planejamento anual de contratação. Então, todos os contratos daquele ano vão precisar estar resguardados, vão precisar constar de um plano anual de contratação. Todas as prorrogações vão precisar constar de um plano anual de contratação. Por sua vez, esse plano anual de contratação tem que estar irmanado com o planejamento estratégico daquele órgão. É dizer, eu não posso contratar alguma coisa que não se ligue ao planejamento estratégico, que não se ligue a um plano de logística sustentável. Portanto, é uma série de documentos que, se já diziam alguma coisa na ordem federal, na esfera federal, vão representar, na maior parte do país, novidades. Então, quando o assessor jurídico for olhar para aquele edital, o olhar dele precisa ser ampliado, porque tudo que diz respeito àquele edital, que está revelado pelo edital, que está espelhado pelo edital, também precisará ser avaliado. E é por isso que se está a dizer que só já pelo artigo 53 a gente tem um contorno muito mais amplo e muito mais denso. Não é só controlar a legalidade fria, mas é controlar a própria juridicidade, ou seja, fazer uma checagem se todas as opções que estão sendo expostas ali, se elas estão, de fato, lastreadas. Claro que não é o assessor jurídico quem vai dizer se a opção é melhor ou é pior, mas ele precisa verificar se elas estão, de alguma forma, lastreadas em estudos, em informações, em documentos que lhes foram entregues. Portanto, esta é uma noção muito importante. Claro que, se a gente pensar assim e verificar que o legislador chegou até a ser mais minucioso, porque ele diz que o parecer tem que observar uma ordem de preferência. Isso é muito importante. Não é cada um fazer um parecer na ordem que lhe parecer, mas é cada um fazer um parecer observando o que estrategicamente é melhor para o órgão. Isso também afeta, de alguma maneira, uma autonomia que se pode defender. Como que esse parecer tem que ser elaborado no sentido da linguagem, no sentido do formato mesmo. E até tínhamos o inciso 3, se não me engano, do parágrafo 1º do artigo 53, que ainda falava como que a conclusão deveria ser, que era em tópicos, que era apartada, esse dispositivo foi vetado, porque se entendeu que ele era excessivo e poderia, obviamente, ser contrastado com a Constituição no que toca a autonomia federativa. Mas vê-se que o legislador, não apenas ele disse da importância do parecer, da densidade do parecer, mas ele vislumbra que o parecer é tão crucial neste movimento inteiro que ele precisa se ater a determinados formatos. Isso também é uma novidade. Isso diz muito do que o legislador quer. Tanto é assim que a regra é a de que não é possível fazer um procedimento licitatório, termos um ciclo de contratação sem uma manifestação do jurídico. Há exceções a esta regra que estão indicadas na própria lei, mas as exceções estão aí para se dizer que não é possível o desenvolvimento do procedimento marginalizado da assessoria jurídica. Claro que nós vamos retomar uma possível discussão que é, bom, se o parecer é obrigatório, a ausência do parecer induz a nulidade, que é uma discussão que a gente tem lá da lei 8666. E aí nós sabemos que é possível tanto falar que a nulidade não se dá se não com um prejuízo comprovado, mas temos também acordos do TCU que sinalizam que, de fato, este documento, essa manifestação, é tão emblemática que sem ela poder se ia falar de uma nulidade. Eu tendo a achar que quanto mais o parecer jurídico é central, maior força terá o entendimento do TCU de que aquilo pode macular o procedimento licitatório. Porque se no artigo 38, parágrafo único, se ele já permitiu essa conclusão pelo TCU, quanto mais agora, com todo esse destaque dado. A isso se acrescenta também uma outra regra da 14.133, que é ligada a uma outra função igualmente atípica, mais acentuada ainda, que é uma função de controle, dita pelo legislador com essas palavras. Quando se vai lá ao 169 da lei 14.133, que é um dispositivo que também tem influência da OCDE, trabalhar com linhas de defesa, e que é alguma coisa que já se vê na iniciativa privada também, ou seja, eu tenho como se fosse uma guerra à moda antiga, né? E eu sempre confundo tudo aqui, cavalaria com artilharia, com infantaria, mas os filmes lá da primeira guerra, a gente percebe isso, né? Eu tenho linhas de defesa e elas precisam ser derrubadas, derrotadas, para que, então, o país tome o espaço do outro, ou se tem uma invasão concretizada. Esta é uma ideia que, por mais que possa parecer muito fantasiosa, ela está incorporada na 14.133, porque a lei está falando exatamente de como é que vão ser construídas linhas de defesa. Então, eu tenho lá zagueiros que vão ficar à frente do tesouro, do interesse público, funcionando como fiscais controladores. E quando a gente vai lá no 169, a gente percebe exatamente a presença da assessoria jurídica ao lado do controle interno. Não é um controle interno sozinho que espelha a segunda linha de defesa. A assessoria jurídica também está lá. E vejam por que a assessoria jurídica está lá. Porque a assessoria jurídica, pela formação que tem, é capaz de indicar onde que há eventuais desajustes que podem ser corrigidos, sanados, convalidados ou que, de alguma forma, desqualificam de tal maneira o procedimento licitatório, que não é possível avançar. Esta função do controle exercido pela assessoria jurídica está ali destacada uma segunda vez, e aqui de forma mais escancarada, de forma mais evidente ainda. Olha que curioso. Esta lei, ela diz o seguinte, o controle não se dá de forma apartada. O controle não se dá de forma posterior. O controle tem que estar no dia a dia. Ele precisa ser íntimo, no sentido de estar acompanhando o desenvolver dos atos. É exatamente disso que se cuida quando a gente olha o 169. Quando se fala em linhas de defesa, e quando se fala numa segunda linha de defesa, composta exatamente pelo controle interno e pela assessoria jurídica, o que se quer é exatamente prevenir, evitar que algo de ruim venha a atingir esse procedimento licitatório. Portanto, se espera da assessoria jurídica esse caráter preventivo, o caráter de sinalizar que isso aqui precisa voltar porque isso não está bom, que isso aqui poderia ser visto sobre uma outra ótica, se não é o caso, então, de se cogitar de uma alternativa de atuação que não aquela, até informando que há outras maneiras, outros tipos de enfrentamento à questão que não aquela que foi pensada pelo administrador público. Porque quem tem domínio da lei, quem conhece a lei, ou ao menos, espera-se que conheça, é exatamente o assessor jurídico. Então, é ele quem tem que dizer. Será que não é o caso de utilizar o critério tal? Porque esse critério tal permitiria um modo de disputa Y? Será que não é o caso de se fazer um contrato diferente deste modelo que se está utilizando? Ainda mais numa lei que traz muita riqueza sobre alternativas de contratos, né? Ela introduz modelagens de contratos que não existem na Lei 8666. Essa é a perspectiva. É um alcance diferente e, evidentemente, uma responsabilidade mais acentuada. Não existe almoço grátis, né? Para se ter importância, para se ter centralidade, vai se ter uma maior responsabilidade. Claro que nós já temos um certo percurso desenvolvido e já sabemos, inclusive à luz do STF, que o parecerista não responde por qualquer coisa. Tem que identificar lá, porque também já diz o Estatuto da UAB, a presença de dolo, a presença de culpa. Mas é colocar o assessor como alguém que está no dia a dia, como alguém que exerce atividade de controle, também responsável por isso. Portanto, existe um destaque, uma expectativa de que essa assessoria jurídica funcione não só para dizer o que se está certo, o que já foi feito, mas para orientar o futuro, para orientar o porvir. Então, esses são dois artigos que têm essa perspectiva diferenciada do que a gente conhece. E a gente também vai perceber outras novidades na lei, ou pelo menos mais uma novidade. E uma outra coisa que não é tão importante assim, embora também se possa falar aqui ou acolá de alguma... uma delicadeza de uma novidade, uma sutileza, melhor dizer. O que a lei estabelece e que já está presente, eu não sei o caso de vocês, mas já está presente em alguns normativos estaduais, municipais? É o seguinte, a assessoria jurídica, a partir do momento que é ela quem orienta o gestor, se esse gestor desenvolver algum ato, realizar alguma conduta, com suporte naquilo que foi dito pela assessoria jurídica, esta assessoria jurídica poderá ser acionada, ou seja, sua presença poderá ser reclamada, para fazer a defesa desse agente público, se ele quiser, depende apenas dele, e não importa se ele já desocupou o cargo que ocupava, não está mais no emprego, não pertence mais ao corpo da administração pública. Isso é irrelevante. Se estamos a falar de alguém que hoje ou ontem agiu e agiu respaldado, amparado por uma orientação da assessoria jurídica, se ele desejar, porque ele pode pretender contratar um advogado privado, mas se ele desejar, esta assessoria jurídica será acionada para fazer a sua defesa em processo junto ao Tribunal de Contas, em processo administrativo e, evidentemente, em ações judiciais. Qual que é a importância disso? Vamos nos colocar na condição de um agente público, vamos nos colocar na condição de um fiscal, de um gestor de contratos, de um agente de contratação, de um pregoeiro, se ele sabe que, ao reclamar uma orientação e ao se comportar nos moldes dessa orientação, ele terá um amparo daquela assessoria jurídica e, portanto, uma relativa tranquilidade de que, enfim, não se pode evitar uma ação judicial, não se pode evitar uma denúncia ao Tribunal de Contas, mas que ele tem um suporte técnico gratuito disponibilizado pelo órgão, pela entidade com a qual ele estava relacionado, com a qual ele se vinculava, a probabilidade maior é de se demandar a presença da assessoria jurídica com muito mais constância. Não é só naquelas situações em que a presença dela é vital, em que a lei já antecipe e reclama a presença, mas é também nos casos em que, embora não se trate de um imperativo legal, o agente público prefere ouvir a assessoria jurídica e, se ele ouvir a assessoria jurídica e se pautar por ela, ele terá o direito de reclamar a sua presença. Como eu disse, eu não sei a realidade de vocês, mas isso já é uma coisa possível se existente lei específica autorizada. A mudança da 14.133 não é só a de nacionalizar essa possibilidade, de tornar, então, desnecessária que a lei do município de Barbacena, aqui em Minas Gerais, assim disponha. Ela elimina essa etapa do processo legislativo. Mas é mais do que isso, é de também convidar os agentes públicos a ouvirem a assessoria jurídica. Portanto, meus amores, o horizonte é de trabalho. Porque, com todas essas coisas sendo divulgadas e difundidas, é evidente que o passo a passo será um passo a passo bem acompanhado da assessoria jurídica. Interessante sempre a gente salientar que a lei faz uma exceção a esta regra quando ela diz que, se houver prova, prova, e olha que coisa difícil, de dolo, no processo administrativo ou no processo judicial, esse direito a essa defesa técnica, ele se esvai. Mas comprovação de existência de prova de antemão para afastar o direito a essa defesa técnica será alguma coisa muito excepcional, que a presunção não pode ser nesse sentido. E olha o que pode acontecer. É possível que alguém dê um parecer jurídico, que a pessoa se paute pelo parecer jurídico, mas que, apesar daquilo estar sob um determinado prisma ígido, quando se vai investigar, aquilo tudo serviu para cobertar um ato de corrupção ou qualquer tipo de desvio comportamental. Então, a assessoria jurídica não sabe, ela se pronuncia, pronuncia-se de maneira correta, esse agente público se apoia nesse pronunciamento da assessoria e, apesar de tudo isso, estar de acordo com a ordem jurídica, o intuito dele não está. Então, é uma má utilização, uma má apropriação da orientação jurídica. Isto é possível, naturalmente, a gente não sabe quando faz um parecer se não há algum interesse escuso por trás de tudo aquilo que está se movimentando, mas também não é possível afastar a defesa técnica com meras elucubrações. Então, o legislador foi bastante categórico ao dizer que esta é uma função que também se atribui à assessoria jurídica. Então, nós temos funções de fiscalização, de controle, funções de representação dos agentes públicos e vamos migrar para uma outra função. Aqui também, acho que vale a gente considerar que existe uma preocupação do legislador em evitar paralisia. E todos nós sabemos, e comigo, nos meus 16 anos de município, isso não foi diferente, e também sou professora da Federal, portanto, continuo agente público, que há um desestímulo a práticas inovadoras, um desestímulo a fazer alguma coisa que possa significar uma eventual afronta ao que disse o TCU, como se o TCU substituísse, inclusive o STJ. A nossa homenagem ao TCU é uma homenagem absolutamente de não questionar a alçada de colocações, de pronunciamento, enfim, de jurisdição do TCU. E quando se tem essa situação e se sabe que até à luz do TCU, erro grosseiro pode se dar se você não observar o que o TCU disse, mesmo que aquilo não fosse aplicável exatamente ao seu caso, mesmo que não se tratasse de verba federal, que não se tivesse ali nenhum tipo de situação que ensejasse a atuação do TCU. Mas esse excesso de punição, esse excesso de denúncias, gera, e nós todos já ouvimos falar de direito administrativo do medo, de paralisia das canetas. Vejam como o legislador se preocupa com isso. Ele se preocupa com isso quando ele fala da Lindeby, então ele chama a Lindeby para dentro da lei para dizer, olha, vamos lá que não se pode responsabilizar, se não por erro grosseiro. Vamos lá que tem que se considerar circunstâncias vividas por esse agente, porque elas não podem ser tratadas como elementos que não influenciam, porque elas impactam, obviamente, o agir administrativo. E além de, vamos lá pensar que as suas decisões, e aqui as decisões de todos os atores, precisam ser só pesadas, porque as consequências são consequências que também têm que ser calibradas, vale a pena fazer isso. A gente tem tanta demonstração disso na 14.133, a própria ideia de nulidade, não é a nulidade como a gente aprendeu, e a gente sou eu, que lá nos anos de 1993 tive direito administrativo pela primeira vez, e não se falava, como depois veio a se falar, de que nulidade, decretar a nulidade, pode ser um tiro no pé. Isso foi uma coisa que foi sendo construída ao longo dos anos, a partir de uma avaliação, que é uma avaliação, inclusive, de resultados. Tudo isso está a contaminar 14.133, tudo isso está espelhado na 14.133. Então, vejam, eu sou agente de contratação, ou sou fiscal, ou sou fiscal, porque, depois da homologação da licitação, não se fala mais em agente de contratação. Será que eu não vou querer, para evitar a alegação de erro grosseiro, para poder atuar de uma forma um pouco mais avançada, audaciosa, um amparo exatamente naquilo que a assessoria jurídica tem a me oferecer? Será que não é uma forma de tirar as pessoas de uma posição mais receosa, solicitar um ok, um aval da assessoria jurídica? Até porque, se eu o fizer, além de outras coisas tantas, eu tenho como depois demandar esta representatividade? Então, vejam como as coisas se casam. A menção à Lindeby, lá no artigo 5º, tem a ver com isso que a gente está falando aqui, que é a ideia de conferir uma maior proteção ao agente público. Evidentemente, proteção nesse sentido que a gente está dizendo. E, finalmente, aquilo que já se sabe é a atribuição da assessoria jurídica, que é a atividade de consultoria, sem essa preocupação de depois usar aquela consultoria para fins de acionar a máquina estatal. Mas é função de consultoria. Então, avaliar, quando exigível, ou quando solicitado, os atos do processo é algo que também já se sabe, já se sabia que não há nenhuma novidade. Embora não exista novidade nisso, até porque isso é a realização de uma atividade típica para que a assessoria jurídica, se não para a atividade básica, que é a atividade de consultoria, a gente também percebe, como eu disse, algumas sutilezas aqui no legislador. Se vocês forem me acompanhando e olharem o 117, 117, 117 aí da 14.153, a gente vai perceber o seguinte, é um dispositivo que fala de fiscalização de contratos, evidentemente que eu não posso descurar desse momento, porque senão todo o meu esforço para trás vai por água abaixo, não adianta planejamento, não adianta plano disso, plano daquilo, não adianta uma fase de disputa que seja íntegra, se depois a administração pública cruzar os braços e não acompanhar a execução. Vejam que se esse artigo 117, os artigos que tratam de execução contratual, então desde o 116, passando pelo 117, eles têm um olhar um pouco mais exigente com a fiscalização. Não correspondem àquilo que a gente já construiu na doutrina, poderia ter ido além, mas já se percebe a ideia de que fiscal não é uma pessoa só, pode ser mais de um, que fiscal tem que ser alguém que corresponde à exigência do artigo 7º, e quando eu vou ao artigo 7º, eu vejo que essa pessoa tem que ter ou um cargo que tenha atribuições ligadas a licitações e contratos, ou uma capacitação, nesse sentido, fornecida por escola de governo, ou uma habilitação, nesse sentido, ou seja, seja alguém formado em direito, se for o caso, formado em engenharia, formado, seja lá onde for, porque eu não sei, fiscalização do que se cuida. Então, tem-se uma preocupação com este perfil. Eu tenho uma preocupação em estruturar o setor de fiscalização, eu tenho uma preocupação com o perfil dessas pessoas. Até aí, nada a ver com assessoria jurídica, a não ser pelo fato de que a lei está a dizer que este fiscal ou este conjunto de fiscais pode ou deve, dependendo de como a gente quiser interpretar, demandar a presença tanto da assessoria jurídica quanto do controle interno, olha de novo, uma equiparação de assessoria jurídica com controle interno, se do exercício das suas atribuições ele tiver dúvidas, se ele quiser subsídios para bem desempenhar as suas atividades. E vejam, um fiscal é alguém que relata problemas, é alguém que exige consertos, que demanda uma calibragem, uma mudança de postura por parte do contratado, como também é alguém que alimenta o gestor de informações. Essa casadinha, essa dupla fiscal e gestor, eles precisam estar em plena harmonia. O gestor decide se prorroga o contrato, porque a empresa, entre outras coisas, atua de forma satisfatória, o gestor que verifica se é caso de alterar, tudo isso é alimentado por um fiscal. O olhar do legislador é esse, eu preciso alcançar o propósito final de todo este passo a passo. Eu preciso que a demanda da administração pública, que é a cliente, seja atingida. portanto, o fiscal tem que saber, ele já podia fazer isso na Lei 866, evidentemente, mas ele está sendo alertado de que ele tem a seu favor dois órgãos que vão o apoiar. A assessoria jurídica, que é muito mais ajustada a essa atividade de consultoria, e o próprio controle interno. Esta chamada também vai demandar da assessoria jurídica mais estrutura. Por isso, gente, para pensar na responsabilidade da assessoria jurídica, a gente vai cair de novo na questão de governança. Governança tem a ver com instrumentalização. E instrumentalização tem a ver com o quantitativo de gente, com o fornecimento de capacitação, com estruturação lá do senso. Não adianta só também demandar assessoria jurídica como uma válvula de escape alguém que se pode consultar o tempo inteiro sem olhar as necessidades dessa própria assessoria jurídica. Eu vou e volto na lei o tempo inteiro. A lei não fala de governança para ter mais fiscal. Não fala de governança para que a fase de planejamento seja ótima e o resto que se exploda. Governança é durante todo esse ciclo de contratação. E eu preciso que a assessoria jurídica também receba o olhar acolhedor da alta administração, que também a ideia de governança perpasse ali. Que também a ideia de controles internos perpasse ali. Não é controle interno, mas controles internos. Que a gestão de risco perpasse ali. É ao mesmo tempo colocar a assessoria jurídica no palco e dizer para você estar no palco eu tenho que te dar o instrumental necessário para estar no palco. Isso não está dito na lei especificamente para assessoria jurídica. mas talvez um dos maiores alvos dessa ideia venha a ser aquilo que ganhou notoriedade, que ganhou destaque, que é exatamente a assessoria jurídica. E se a gente sair desse 117 e formos lá para o 168 da lei, 168, o 168 é curioso porque esses dispositivos todos, do 164 em diante, são dispositivos que a gente costumava ver lá no início da lei. Porque está falando de impugnação, mas também está falando de recurso. Então, um pedaço estava no começo, um pedaço estava no final, juntaram a matéria de recurso e impugnação aqui. E ela está deslocada mais para o final. Se nós formos ao 168, que fala de recurso e pedido de reconsideração, a gente vai ver que o parágrafo único torna a acentuar a presença do assessoramento jurídico, dizendo que para elaborar as decisões que são relativas a recurso, pedidos de reconsideração, também o agente público pode solicitar a presença da assessoria jurídica para dirimir dúvidas, para de novo subsidiar com informações importantes. Era possível, Cristiana, isso antes? Era possível? gente, isso antes? Claro que era possível. Só não estava escancarado tão claro e evidente essa possibilidade. De maneira que o que a gente percebe aqui, e fazendo uma avaliação então, dos quatro grandes dispositivos que cuidam de assessoria jurídica, é que a gente tem a assessoria jurídica não só espalhada por todo o ciclo de contratação, porque em última análise ela está presente na fase interna, na fase de disputa, e na fase de fiscalização e gestão de contratos, mas assumindo atividades que lhe são próprias, atribuições que lhe são típicas, e também atribuições que já eram conhecidas, mas com um grau de intensidade e de importância acentuados. e volto a explicar como é que isso se relaciona com os eixos estruturantes. É através disso que se vai, não é só isso, não é só assessoria jurídica que garante que a casa não vai cair, mas ela também contribui nesse sentido e é através dela que se vai exatamente evitar que algum tipo de comportamento nocivo, de algum comportamento inesperado, possa mudar a rota da contratação pública e evitar então que os objetivos da administração pública não venham a ser alcançados. Portanto, essas eram as minhas ideias gerais que eu queria trazer para vocês, especificamente no tema que a Juliana me colocou, que é assessoria jurídica na 14.133. Se vocês acharem que é conveniente, a gente tem um tempinho a mais, a gente pode perpassar algumas coisas que tangenciam o tema, mas que não são exatamente assessoria jurídica na 14.133. Pode ser? A vontade. Se a doutora quiser falar. Então, vamos lá. Eu queria destacar algo que acho que diz respeito é do interesse de vocês, que é o que está tanto no artigo sétimo quanto no artigo oitavo da lei. a gente tem uma uma tensão da lei para a questão de recursos humanos porque, evidentemente, a maior revolução que se pode esperar numa normatização de licitações e contratos está voltada a isso. Não há nada como, nada que possa produzir resultados mais expressivos do que você diagnosticar qual é o perfil, qual habilitação, quem pode fazer o que durante todo esse movimento. E é interessante porque, embora isso seja de uma obviedade tão grande, porque se a gente está cuidando de um salão de beleza, a gente pensa nisso, se a gente está pensando em uma escola privada, a gente pensa nisso, evidentemente que na administração pública é com maior razão de ser. Quando se olha 14.133, o olhar é muito mais voltado para mudanças de formato, olha, as fases agora são assim, não são assado, agora, se você tem modos de disputa, importamos do RDC os modos de disputa, agora, a administração pública faz contratos mais duradouros ou pode fazer mais contratos mais duradouros, tudo isso é importante, tudo isso tem uma, é um tijolo que contribui para um aperfeiçoar, só que nada é mais simbólico e voltando a dizer que isso tem a ver com o eixo estruturante do que é a profissionalização que essa lei almeja. Se ela vai, de fato, conseguir ser implementada, são outros 500 porque ela não é uma lei voltada para a administração pública federal, para estados que têm um certo suporte para fazer isso, ela é uma lei nacional. E é a forma como a União encontrou de obrigar uma mudança de agenda. Vejam, a União tem pouco espaço para intrometer no dia a dia dos estados e dos municípios. O espaço que ela tem chama-se dinheiro, porque através do dinheiro que ela transfere voluntariamente ela consegue impor certos comportamentos e naqueles espaços em que ela tem competência legislativa. Olha aqui que o caso mais emblemático é licitações e contratos. As tais normas gerais que afinal de contas nós não sabemos o que são que vem a ser dado o exame bem casuístico que durante 30 anos a gente viu acontecer a respeito do tema. E o que que então esse legislador federal ele pensou? Ele está super influenciado por essas ideias. Não é qualquer um que pode colocar a mão aqui. Para vocês terem uma ideia na Itália, estudei na Itália, estudei e depois fui dar aula lá, na Itália a depender do tipo de contratação só pode manusear aquilo se for alguém que passou pelo crivo da Agência Nacional Anticorrupção que é uma agência que entre outras coisas também exerce essa função pedagógica de treinar as pessoas. Isso não é uma realidade só italiana mas na Itália isso tem uma divulgação maior porque eu tenho uma autoridade anticorrupção fazendo isso. A nossa legislação também está preocupada e é esta mudança de agenda que o legislador quis impor aos estados e aos municípios. Quando a gente percebe como que isso é formatado como é que os municípios e estados também olham para a questão das contratações públicas a gente vê que ali tem gente que não tem a mínima afinidade a mínima capacidade por vezes ocupa cargos comissionados e não é um problema estar em cargos comissionados o problema é por que você está no carro comissionado se você reúne realmente condições técnicas para merecer exercer uma função de direção-chefe e assessoramento. Então, quando a gente vai lá no artigo sétimo o artigo sétimo que é um dispositivo geral eu tenho dito que o artigo sétimo ele engloba o artigo oitavo ou falando sobre outra ótica o artigo sétimo traz ideias que são ideias básicas para todos os atores e para todos os personagens e o artigo oitavo cuida de dizer para além do artigo sétimo tem um núcleo aqui que precisa ter mais atenção ainda porque as suas funções na ótica do legislador até que não é a minha na ótica do legislador são tão sensíveis que esses personagens precisam ser escolhidos de uma outra forma. Então, vejam lá no artigo sétimo que fala de todo mundo que vai participar desse ciclo de contratação todo mundo norte a sul leste a oeste fase 1 fase 3 e portanto abrange o fiscal de contratos eles têm que ser preferencialmente servidores de cargos efetivos ou empregados do corpo permanente. Os municípios pequenos que não têm a habitualidade de lidar com servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes evidentemente que já manifestaram-se contrários a isso entendendo que não têm capacidade para cumprir esse primeiro inciso e esse primeiro inciso não é o mais difícil o mais difícil é o inciso 2 que diz essas pessoas precisam ter atribuições relativas a licitações e contratos o que é ter atribuição relativa? Eu tenho que ter cargo para isso eu tenho que ter emprego cujos afazeres cujas tarefas sejam ligadas a licitações e contratos espera-se um nascimento de uma carreira de contratação pública que a gente não tem no Brasil que também é alguma coisa que é dita por organismos internacionais preocupados até com corrupção a ausência de uma carreira é um sujeito que ocupa um cargo de agente administrativo nada contra ser agente administrativo mas cujas atribuições não são ligadas a licitações e contratos consequentemente isso pode não fazer parte do dia a dia dele consequentemente o concurso dele pode não ter pedido como deveria uma demonstração de conhecimento sobre isso então eu tenho que ou ser alguém que além de ser um servidor de cargo efetivo ou emprego público de cargo permanente tenho atribuições estejam em postos de trabalho cujas atribuições sejam relacionadas a licitações e contratos tenho uma formação compatível com aquilo que vai ser desempenhado ou finalmente é ou aqui tenho uma qualificação atestada por escola de governo então de novo a ideia de que o estado tem que prover essa qualificação aqui vi escola de governo e lá na parte de controle dos tribunais de contas dizendo que as escolas dos tribunais de contas com algum grau de resistência também que os tribunais de contas manifestaram também precisam exercer essa função de instruir e se a gente vai descendo a gente percebe o princípio da segregação de funções aí no parágrafo primeiro a gente vai ao artigo oitavo que tratando de personagens mais específicos tem um rigor ainda mais acentuado a respeito de quem é dentro do ciclo de contratação que se ocupa das fases de planejamento e de disputa esses agentes de contratação precisam preencher os requisitos que o artigo oitavo estabelece aqui já não se trata mais de alguém que preferencialmente é de cargos efetivos aqui está dito que esta licitação vai ser conduzida lá da fase interna até a fase de homologação através por meio de servidores que são ocupantes de cargos efetivos olha como é que se dá uma uma se faz um olhar diferente a respeito disso e o que que isso tem a ver com a assessoria jurídica se a assessoria jurídica ela está presente em todos esses momentos ela não é a condutora do procedimento licitatório ela não carrega o procedimento licitatório mas ela está ali ela pode não ser agente de contratação mas ela está no artigo sétimo de qualquer forma ela é um personagem desse movimento inteiro então pelo artigo sétimo os requisitos precisam ser cumpridos não se poderia dizer da assessoria jurídica desconectada do artigo sétimo e claro gente para falar de uma assessoria jurídica do estado isso pode não ser tão representativo mas se eu descer nos municípios isso começa a ter uma força maior é mesmo a união dizendo eu com as minhas garrinhas estou ditando para você como que vocês vão operacionalizar o seu RH pelo menos em matéria de licitações e contratos então este é um outro aspecto que eu queria mencionar aqui para vocês que eu acho que de alguma forma tangencia a ideia de assessoria jurídica então Juliana com essas palavras eu encerro essa primeira fase aqui da nossa convite obrigada doutora vou passar a palavra doutora luísa deixa eu ver se ela não está conseguindo liberar o som pronto saiu professora no âmbito dessas explanações sobre governança e tudo mais esse novo panorama que foi instaurado com a nova lei de licitações uma questão que me preocupa no dia a dia de parecerista que a gente já fui do município agora estou aqui no estado vejo como é a realidade no executivo a senhora acha que esses mecanismos que a lei implementa eles vão contribuir com evitar a chamada captura da advocacia pública pelos interesses do executivo você acha que isso vai de uma forma mais contundente concreta evitar isso porque principalmente nos municípios é o que a gente vê muito essa questão do interesse do executivo ali diretamente em cima da advocacia pública em uma advocacia mais de governo e não de estado como que a senhora vem esse ponto é primeira coisa assim no que diz respeito aos municípios de fato se a gente olhar para a constituição não há uma exigência de que a procuradoria do município seja instrumentalizada nos moldes dos estados e da união isso tem uma explicação né a explicação e a razão de ser disso não ter constado o texto funcional tem a ver com a pluralidade de municípios eu tenho municípios como Belo Horizonte São Paulo Recife municípios como Catasaltas da Noruega Catasaltas da Noruega ainda pode ser um município muito expressivo mas meu marido nasceu num lugar chamado Sobrália Minas tem a Luísa daqui 853 municípios aqui tem Periquito de um lado e Papagaio do outro eu não estou brincando você atravessa a rua e você tem outro município é bem como é é bom aí a gente pode dizer que isso é um erro histórico mas ao mesmo tempo isso se justificou a época porque se entendia que essa valorização do local né daquela da praça local da escola local era importante até para fins de fortalecer a democracia a participação popular então há uma explicação para isso isso não foi isso não é alguma coisa feita de maneira impensada ou pelo menos há uma possível explicação para isso que foi feito né que tem a ver com essa questão toda em especial depois de um período de ditadura era importante fortalecer a base e a gente mora no município né eu me lembro disso numa aula de mestrado doutorado o professor meu professor falou assim onde é que vocês moram vocês moram no estado no município ou na união é todo mundo eu moro nas três ele falou não o resto é tudo ficção você mora no município a sua identidade é o município é a praça cuidada que você quer a rua asfaltada que você quer o seu dia a dia não é no estado digamos assim você sai do seu município aí você tem uma noção maior de um território também mais expressivo e o município não é à toa é responsável pelas coisas que são mais básicas né vamos lá educação básica saúde básica então a constituição ou constituinte olhando pra isso mal sabia ele o que que acontecia em termos de proliferação de município né olhando praquilo que já estava ali ele falou olha não tem como eu eu colocar uma homogeneidade uma uniformidade é verdade que ele podia ter colocado pelo menos a partir de certas alçadas né municípios evidente municípios com x número de habitantes deveriam ter isso ou aquilo mas isso não está eu me lembro de uma PEC que estava aí pra ser estava tramitando exatamente pra estabelecer a advocacia pública dos municípios pra criar essa exigência de uma advocacia pública dos municípios mas enfim fato é que a gente tem essa pluralidade o que eles querem mesmo Luísa é aos poucos né porque tem lá um prazo de de transição não só dos dois anos mas um prazo de transição inclusive pra municípios menores exatamente na tentativa de fazer com que essas ideias sejam introjetadas porque é claro que não se justifica aquilo que costuma ser dito pelos municípios ou pelo menos não se justifica sempre que é eu se eu fizer concurso público eu não consigo atrair gente boa bom se você consegue atrair gente boa por um carro comissionado é porque em tese você está pagando a contento porque você não pode pagar a mesma coisa pro carro efetivo né então numa avaliação pelo menos vocês estão escutando meu marido falar gente daí eu estou quase parando aqui dando um ataque ele está berrando no telefone aqui e pra mim ele está falando pra vocês aí praticamente então que bom então eu acho que a ideia é essa a ideia é de fazer de a união interferir no dia a dia e ela já faz quando ela entrega dinheiro mas não necessariamente ela estará fazendo transferências voluntárias claro que não o município tem o seu o seu próprio sua própria receita seus próprios impostos suas próprias taxas né além daquilo que é transferido de maneira obrigatória pra ele é a ideia é mesmo fazer com que o modus operandi mude e por isso eu acho que até nesse ponto dos agentes públicos haverá ou deveria haver uma mutação e aí as pessoas vão dizer nossa mas o município tem que cuidar de muitas coisas coitadinho do município já é o filho pobre as pessoas batem na porta do município pra conseguir as coisas as pessoas sabem onde o prefeito mora né tudo também e eu tô pensando no município pequeno não tô pensando de novo em Cuiabá não tô pensando tô pensando em unidades menores e este município que tem que dar conta de tudo teria como alegar o seguinte mas eu não consigo fazer frente a isso porque eu ainda tenho que cuidar de educação eu preciso de gente pra essas coisas todas só que qual que é o ponto de partida desse legislador tudo depende de licitações e contratos tudo então não me venha falar que a sua prerrogativa sua atenção tá voltada mais pra saúde mais pro saneamento porque pra ter saneamento e pra ter saúde tem que ter contratação pública pode até não ter licitação mas contratação pública tem e é isso então mudar a contratação pública mudar o perfil do sujeito envolvido na contratação pública pra lá na ponta a lousa funcionar pra escola o medicamento não ser comprado a tempo é uma ideia muito interessante e não é jabuticaba gente é isso que se fala na literatura sobre licitação no mundo inteiro eu que sou curiosa pra isso sempre gostei dessa coisa é isso que se fala então se os Estados Unidos se preocupam com defesa nacional eles se preocupam com contratação pública porque é a contratação pública que garante a defesa nacional até com algum grau de detalhamento que não vale a pena falar aqui mas é isso né logo eu acho que embora isso impacte municípios muito mas isso impacta estados também porque vejam a gente ainda tem um mau uso por vezes de cargos comissionados que não são inconstitucionais a constituição diz deles desde 1988 mas às vezes um uso excessivo e mais do que isso não é só um número é a escolha como se faz a escolha quem são essas pessoas né portanto tudo ir em alguns casos nem vai poder ser de cargos comissionados mas mesmo quando puder quem são essas pessoas se elas de fato estão à altura da emblemática função que é tratar de licitação em contrato é o sangue que bombeia isso é licitação né sobre esse ponto aí da advocacia pública aparecer na nova lei com maior protagonismo pra mim um dos pontos mais importantes ali é quando a lei expressamente prevê que o controle de legalidade vai ser feito de todo o procedimento eu mesmo na condição de procuradora municipal já passei por uns episódios que eram complicados do secretário de licitações ir lá reclamar porque que a gente tava fazendo recomendações pra melhoria da instrução do processo se a nossa função era só analisar o edital era esse o nível que chegava lá das coisas pra mim então isso aí de ter essa previsão já na lei eu acho que já dá uma força maior pra advocacia pública pra falar não olha é a nossa função já era antes né não tem como analisar o edital dissociado da instrução do processo mas só o fato disso ter sido positivado já dá um respaldo maior pra nossa atuação e isso eu achei bastante significativo e importante na nova lei agora um outro questionamento que eu quero fazer é sobre algo que iria vir disciplinado na nova lei mas que foi vetado que é a questão da responsabilização do parecerista por dolo ou fraude foi até que uma recomendação da AGU que eu sinceramente não entendi muito o argumento que a AGU usou que eu acho que seria algo assim bem positivo até pra ser uma reação à jurisprudência do TCU que por vezes coloca dentro do conceito de erro grosseiro tudo ali cabe tudo é um conceito jurídico indeterminado que a depender de quem vai analisar ali fica complicado pro parecerista porque se de um lado eles aumentaram muito as nossas atribuições e responsabilidades talvez seria interessante compensar isso com essa segurança já vem no código de processo civil essa previsão de que seria responsabilização só por dolo ou fraude mas vir isso na lei de licitações acho que a gente perdeu uma oportunidade você ficou muda gostei a gente perdeu uma oportunidade Luísa aí pronto eu acho que foi perdida uma oportunidade interessante de deixar isso mais claro porque é aquela questão que a senhora mesmo já falou do direito administrativo do medo quantas vezes a gente aqui na atuação diária às vezes deixa de inovar um pouco de ir um pouco além do que está ali justamente com medo dessa responsabilização acho que seria algo que daria maior segurança para a nossa atividade você estava falando é do veto do parágrafo 6 do 53 não é? isso eu estou até querendo lembrar aqui como é que era a redação dele porque as razões do veto eu me lembro está aqui se você puder até ler achei achou com meus papéis gente a pessoa vai anotando é bem analógica então lá o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agiu quando olha o fraude Luísa não sei se você chegou a ler as razões do veto eu li você não se convenceu uma das razões era o seguinte ali estava dizendo que ele seria civil e regressivamente responsável então eu acho até que isso foi usado para fazer o veto talvez não tenha sido de fato o o que o que levou a se pensar no veto mas a razão do veto diz o seguinte quando o dispositivo faz uma circunscrição a responsabilidade de ordem civil ele poderia ser lido no sentido de que não se falaria de responsabilidade de outra ordem não se falaria de responsabilidade administrativa não se falaria de responsabilidade penal então assim esta esta é uma primeira uma primeira justificativa e a outra se não me falo a memória dizia respeito a se se considerar a partir de então e esta faz mais sentido que o parecer tem natureza vinculante não está dito na lei que o parecer tem natureza vinculante está dito que o parecer é importante está dito que o parecer se for a mola propulsora de uma ação esse gestor tem direito de se valer da advocacia que emitiu esse parecer mas não está dito que ele é vinculante e quando se fala o parecerista é responsável do ponto de vista da reparação civil era como se se estivesse colocando esse parecer num patamar de parecer vinculante e isso poderia levar a questionamentos futuros então era e aí eu acho que era mesmo sempre com algum esforço né Luísa isso não sai da lei assim mas sempre com algum esforço se poderia chegar a essa conclusão de que o parecer seria vinculante se a lei tivesse querido um parecer vinculante ela teria dito não é para o gestor saber que fazer com base num parecer é uma boa mas o gestor continua autorizado com as consequências que daí decorrem a se pronunciar a agir de forma contrária ao parecer jurídico parecer é um referencial uma receita quer emagrecer tem essa receita quer ter saúde tem essa você com o seu CPF diga o que você vai fazer então eu acho que embora embora assim é as razões talvez não sejam essas talvez as razões sejam vamos tirar isso daí porque vai amedrontar as pessoas porque também essa é uma razão importante acho até que isso também corta do veto as pessoas se sentirem se sentirem inibidos aí as pessoas os próprios pareceristas se sentirem inibidos ao invés de falarem olha gente vamos fazer uma coisa que nunca foi feita ao invés do contrato A do contrato B vamos criar um modelo contratual qual que é o problema não tem um monte de caixinha de modelo contratual não não é igual modalidade de licitação que você não cria outra nem mistura não não tem isso na lei tipificação de contratos você pode ter uma situação que você queira bolar um contrato diferente e aí o assessor jurídico fala não porque vai que eles vão dizer que isso né claro seria em caso de dólar ou fraude mas e gente a gente realmente tem que ter um pouco de cuidado porque o TCU esse que é o problema que eu falo porque pelo menos com esse dispositivo ficaria claro que é dólar ou fraude e afastar a questão do erro grosseiro que essa que é a nossa preocupação no dia a dia todo dia eu olho o processo que chega ali pra mim eu falo ai meu Deus eu estou cometendo algum erro grosseiro será que ela da frente como que isso vai ser interpretado porque a vida não parece que é fácil não eu acho até que a gente saiu porque enfim nós todos sabemos que a Lindby dizia o que era erro grosseiro né assim como a nova lei de improbidade está tentando recuperar um pouco da ideia da Lindby do que era erro grosseiro e trazer pra cá não sei se vocês prestaram atenção lá no projeto o projeto resgata aquela conceituação as avestas de erro grosseiro e traz lá pro universo da nova lei de improbidade agora não vou me lembrar qual dispositivo no projeto mas eu acho o seguinte que a gente teve uma por mais que isso tenha caído que é sido objeto de veto o fato de ter um decreto federal explicando o que é erro grosseiro o fato do próprio TCU com aquele acórdão emblemático do do Benjamin Ziller dizer ó erro grosseiro é aquém da dirigência mínima exigida a gente vai juntando aqui um paninho com outro e vai fazendo uma coxinha de retalho pra chegar ao entendimento do que é erro grosseiro unido com essa ideia da lei de improbidade por exemplo se tudo isso vingar de maneira concomitante usar uma posição jurisprudencial não majoritária definitivamente não vai ser erro grosseiro se posicionar num entendimento doutrinário que não é o majoritário não vai ser não vai levar a improbidade e aqui eu acho que entra casa um pouco com isso que a gente tá falando então eu entendi seu ponto que era pra limitar olha vai ser responsável mas é só aqui portanto nós estamos diminuindo mas por outro lado também né Luísa o estatuto da AB já fala isso só que acho que fala em caso de dolo é o código de processo civil que fala fraude ou dolo do código de processo civil não faz dessa forma exatamente dessa forma será civilmente responsabilizado mas o TCU é culpa é erro grosseiro tem que mudar também a forma do controle dos órgãos de controle né porque é isso que também tem que ter uma mudança generalizada e não adianta só vir a lei o executivo se preparar pra isso e o controle continuar sendo feito da forma que acontece no dia a dia é uma das principais o controle tá sendo chamado pra ficar dentro também né não só o controle interno mas o próprio controle externo isso é importante pra ele ver no dia a dia como que as coisas funcionam né porque é muito fácil depois que tudo terminou vir os questionamentos mas se tivesse agido dessa forma um dos maiores avanços nesse sentido foi a própria Lindebe né com aqueles artigos que que colocam as consequências práticas do ato como um dos dos pontos a serem analisados também né olhar as circunstâncias e ver de fato o que pode ser realmente considerado ou não como um erro mas a gente já tá com o horário apertado aí Juliana como é que tá aí e a próxima palestra né sim se você terminou suas considerações eu tenho mais alguma coisa pra falar se não não por mim falaria até amanhã mas temos outra palestra aí foi um enorme aprendizado aqui hoje palestrantes do nível da doutora Cristiana engrandecem muito a nossa escola né muito feliz ao menos estou aí de maneira digital né obrigada então doutora Luísa e também doutora Cristiana agradeço imensamente a presença das duas doutora fique à vontade se quiser nos deixar vamos começar eu que agradeço muito obrigada aí pela audiência depois vai ficar gravado né eu quero depois transportar também pras minhas páginas lá mas muito obrigada gente pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre algo que desrespeita o dia a dia de vocês né então muito obrigada obrigada Luísa vamos agora então